Fala aí galera do canal Um Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel, num vídeo bem bacana de um contratipo inspirado em um perfume de nicho, caríssimo, muito difícil de encontrar no Brasil, que é muito similar, tem ótima performance e principalmente um custo que cabe no seu bolso. Quer saber que perfume é esse? Fica comigo que depois é a vinheta, eu vou te explicar. Bom, primeiramente seja muito bem-vindo ao meu canal, esse é o Moisés Maciel, esse é o canal Meu Perfume, a gente fala aqui de perfumaria com bom custo-benefício todos os dias às 11h30 da manhã. E se foi esse o motivo que você clicou nesse vídeo, para saber de um perfume barato, que é muito parecido com um perfume muito, muito caro, esse aqui é o canal perfeito para você. Então vai lá embaixo, se inscreve, dá um like e pode comentar à vontade qual o perfume que você quer que eu traga aqui para você conhecer. No vídeo de hoje, estou falando de um perfume da Getax Parfums, que tem essa apresentação bem peculiar, bem diferente, que mostra muito da personalidade da empresa. Aqui traduz algo bem orgânico, bem natural, e essa é uma grande preocupação que você sente nos perfumes deles, a naturalidade. O perfume de hoje é o GT 148 Contratipo do Greenlee, da Parfums de Marli. É um perfume muito conhecido, mas que poucas pessoas têm acesso para comprar, porque é um perfume bem, bem caro. Parfums de Marli sempre é muito caro, e o Greenlee, que é um perfume bem, vamos dizer assim, hypado, bem conhecido, bem divulgado, é ainda mais caro, de acordo com a sua oferta e demanda. Mas aqui você tem um perfume que, evidentemente, não tem a mesma qualidade de um perfume de nicho de milhares de reais, mas vai te trazer uma fragrância, uma proposta muito parecida, notas idênticas e uma evolução também com bastante similaridade. Vamos pegar todas as notas, a pirâmide, para a gente falar sobre a evolução do perfume, como ele se comporta e o que ele vai apresentar quando você borrifar aí na sua pele. E vamos testar esse borrifador aqui, que eu adoro, que é o Recravado, modelo bem simples e extremamente funcional, que é o que a Getax utiliza. Provando que não precisa reinventar a roda para fazer algo que funcione. Não vaza, tem um controle muito bom e faz uma névoa de perfume excelente para a gente conhecer. Esse perfume verde com uma maçã que aparece de imediato, uma maçã verde que aparece de imediato nesse perfume. É um perfume realmente delicioso. E guarde bem essa nota de maçã verde, porque ela dura muito, muito tempo no perfume. Apesar de ser uma nota de saída, deveria ser uma nota volátil, que logo se desfaz, ela vai quase até a base do perfume. Isso acontece no perfume de Parfums de Marli e acontece também no perfume da Getax, o GT 148. Vamos pegar a pirâmide e as anotações para a gente não perder nada. Na saída, como eu já disse, maçã verde, bergamota e mandarina. Essas duas notas cítricas, elas se juntam, fazem um acorde cítrico, mas não é tão cortante, tão afiado. É mais suculento, mais aquoso, mais frutado no cítrico. E a maçã verde, que é a estrela do perfume. Bem madura, com esse acorde bem aquoso, bem liquefeito. Perfume com saída deliciosa, super refrescante e muito fácil de usar no clima do Brasil. Talvez um dos perfumes de nicho mais bem adequados para o clima quente que a gente tem e tropical aqui no Brasil. No coração, pettigrã, cachemir, cedro e violeta. É uma saída que vai trazer principalmente o pettigrã com o cachemir, mas ainda mantendo um coração verde nesse perfume. Apesar do cedro e da violeta, que deveriam contrapor isso, o deveria ou não, normalmente contrapõem esses acordes mais verdes, é o perfume que permanece com esse acorde mais herbal mesmo no coração do perfume. O pettigrã aqui é bem intenso e segura bem essa onda, mantém o perfume com esse acorde mais herbal, mais verdinho, mesmo no coração do perfume. Ele não fica fechado, ele não fica um perfume escurecido em momento algum. É um perfume verde com um acorde mais claro, mais acoso o tempo inteiro. E na base, musgo de carvalho, almíscar e madeira de âmbar. Essa madeira de âmbar que dá uma leve, leve adocicada no perfume. Ele tem um adocicado, mas é como o adocicado da própria maçã verde, sabe? É doce, mas não é tão doce. É um doce muito mais natural, muito mais orgânico. Tudo nesse perfume é muito orgânico. A Agetax gosta muito de trazer esse aspecto da naturalidade, das notas olfativas bem destacadas, praticamente isoladas no perfume, que demonstra que a construção deles é feita nota a nota, como é o caso do próprio perfume de Parfums de Malha. Não é receita pronta, não é algo tipo bloco olfativo. Ele tem nuances, ele tem evoluções. Um perfume muito bem feito. Falando de performance, ele não tem a mesma performance que o perfume de Parfums de Malha, tá? Eu testei o perfume de Parfums de Malha e ele na minha pele fixou mais de 10 horas. O perfume da Agetax fica ali entre 7 horas e 8 horas. Em dias mais quentes vai fixar um pouquinho menos, em ambiente climatizado vai segurar um pouquinho mais. Com relação à projeção, uma hora e meia a duas horas de forma moderada. O próprio perfume de Parfums de Malha também não projeta muito mais do que isso. É uma hora e meia a duas horas, também moderado. Aqui, a estrela da saída é a nota de maçã verde, combinado com esse cítrico aquoso, suculento e bem maduro, sem ser muito afiado. É a mesma coisa que acontece no perfume de Parfums de Malha. O coração do perfume é herbal, esse toque bem verde e bem úmido. Assim também como acontece no perfume de Parfums de Malha. E na base, ele ainda mantém esse acorde mais verde, mais aquoso, com algumas nuances mais amadeiradas e levemente adocicadas lá no finalzinho. A mesma coisa que acontece no perfume de Parfums de Malha. Isso quer dizer o que? Uma enorme similaridade entre os dois perfumes. Aqui temos um perfume muito natural, de aspecto muito natural, que não agride o seu olfato, que não tem cheiro de matérias-primas baratas. Não tem cheiro artificial, não tem cheiro sintético, não tem aquele cheiro de álcool barato. Muito antes, pelo contrário. É um contratipo que, na minha opinião, vale muitíssimo a pena. Porque ele se aproxima muito do perfume que ele se inspira e é um perfume muito, muito, muito mais barato do que um Parfums de Malha que passa fácil dos R$3.000. Então, acho que vale muito a pena. É um perfume muito versátil. Você consegue usar no seu trabalho, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu perfume como assinatura, para usar mesmo em locais muito quentes. Esse aqui é o frasco grande da Getax. Eles também têm a versão em decante de 15ml e você recebe na sua casa, nessa apresentação, de muito bom gosto, do saquinho com um lacinho e a etiqueta da empresa. E a criança tem um frasquinho grande. Não vou abrir porque tem um lacinho tão bonitinho que eu tenho medo de não conseguir fazer de novo depois. É um perfume que tem essa marca da naturalidade, de notas bem naturais. Se você preza por isso no seu perfume, conheça a Getax. Eles sempre focam bem nisso. Na naturalidade, na nota do perfume, parecer uma nota olfativa, não parecer algo sintetizado. É excelente, tem ótimo desempenho e, claro, um custo-benefício surreal. Vale muito a pena. Aqui na descrição do vídeo tem o link para conhecer o Instagram da Getax e chamar o pessoal do comercial, das vendas, para te ajudar a encontrar o perfume certo para vocês. Você quer conhecer esse aqui? Esse aqui é a GT 148, contratipo do Greenlee, de Parfums de Marli. Muito obrigado. Volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, para mais um vídeo com dicas sobre perfumaria. Até amanhã e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí